Música Galera, seja bem vindo ao Veredito, o quadro aqui da Central, onde a gente traz pra vocês a análise de um jogo, de um filme E dessa vez a gente traz pra vocês um debate e a nossa opinião sobre o jogo Need for Speed Hit, que é o novo jogo aí da série da EA Games E cara, quem jogou o game foi o Lion, ele que é o cara aqui da Central, que adora botar de fundo aí as gameplays de Need for Speed, o viciadinho Ele pegou o game aí nos últimos dias e comeu o game, tipo, tá jogando 24 horas essa porra, não quer nem trabalhar mais, digo mesmo, tá só jogando E aí Laio, como é que foi o jogo? Fala aí, vamos começar falando da proposta do Need for Speed, do novo, como é que tá? Olha cara, eu comi o jogo mesmo, não fiz nada além de ficar jogando e não é pra menos, cara Os trailers, né, a promoção do jogo marketing, tava dando uma expectativa pra galera que Need ia voltar a ser bom E cara, de fato, não decepcionou Need for Speed Hit, senhoras e senhores, é o melhor jogo de corrida do ano, já vou te adiantando, na minha opinião É o melhor jogo de corrida do ano, um dos melhores da franquia e se bobear, é o melhor Need for Speed de toda a série Se bobear, é o melhor Need da série e eu vou explicar porquê até o final desse vídeo Então assim, a proposta de Need for Speed Hit, cara, é bem interessante, é bem diversa É um jogo de corrida, mundo aberto, normal, só que cara, o grande diferencial dele é o sistema dia e noite De dia você vai participar de corridas legalizadas, sancionadas, do torneio Speed Hunters E de noite você vai correr em corridas ilegais e cara, de dia você ganha dinheiro nessas corridas Mas de noite você ganha reputação, que seria respeito E isso vai liberar novos carros e novas peças Que você só libera com reputação e você só compra com o dinheiro Ou seja, você tem que jogar de dia pra ganhar grana, de noite pra ganhar reputação, liberar mais coisas E cara, essa proposta funciona muito bem E cara, tá totalmente ligada com a campanha, ligada com a polícia A gente vai explicar mais, mas cara, é uma proposta totalmente diferente E que cara, se sente que realmente é um jogo único nesse aspecto Legal, então quem sabe esse aqui seja então o acerto, mais um né Porque depois de Apex Legends, mais um acerto da EA Games em 2019 Que é bem difícil de acontecer né, porque a EA Games adora cagar os jogos né É, tava cagando bastante né, nos últimos tempos Então, Lion, seguinte, começa falando pra gente quais as plataformas que tá disponível e tal Aquelas informações básicas e depois já vamos passar também pra história Porque a gente sabe né, que em jogo de corrida não tem muita história, mas esse tem? Uhum, tem, olha só que é bem interessante, vou explicar porquê O jogo tá disponível pra PC, Xbox One e Playstation 4 Vale lembrar que é um jogo bem pesadinho Então cara, só PC mais high-end vai ter uma verdadeira experiência boa Eu joguei no PC, então posso falar justamente isso E mano, vamos falar da história Todo mundo gosta de dizer que jogo de corrida não precisa necessariamente ter história né Você tá ali só pra usar o carro e não pra ficar prestando atenção em cutscene ou história Mas eu discordo, falei no outro vídeo Eu acredito que jogo de corrida que tem em campanha é uma coisa boa Porque não custa nada velho você tentar dar um background né Um motivo pra tá rolando essa ação E mano, eles fizeram uma história nesse Need for Speed Heat Ficou muito boa mesmo, eu fiquei surpreso com quão bom foi a história desse jogo Pra começar que você crie um personagem isso é muito legal Você crie um avatar, ele pode ser homem, mulher, você pode customizar as roupas, você pode customizar a maneira dele E ele fala nas cutscenes Então você não é mais um personagem mudinho que só vê a ação acontecendo Agora você cria um personagem, customiza ele E ele interage com os outros personagens da campanha, ele interage nas cutscenes Então é muito interessante ver isso acontecendo no jogo E a proposta é muito simples Você chegou na cidade, você é novo e você quer criar uma reputação pra si mesmo Você quer correr, você é um amante de corridas Então você vai, faz contato com o cara da oficina E vai correndo, vai fazendo amizades, vai conseguindo novos contatos, participando de novas corridas E o seu objetivo é você crescer né Só que o legal é que nesse mundo que a gente tá aqui, dessa cidade que se chama Palm City Que depois eu vou falar mais da cidade Que é inspirada em Miami Agora a polícia criou uma nova força-tarefa de perseguição Pra acabar com os corredores ilegais que tão chegando aos monstros na cidade E aí você tem uma relação que a polícia tá presente nesse jogo Tá muito difícil E é uma polícia corrupta, violenta Então a gente tem um aspecto da campanha que é você se tornar famoso Corredor famoso E um outro aspecto que é lidar com os policiais corruptos Desvendar um esquema de corrupção que tá rolando E é muito interessante Aquela pegada Veloz e Furiosa assim? Muito! Nossa mano, parecia um jogo do Veloz e Furiosa Realmente muito legal Miami né Eu não dava... É, Veloz e Furiosa os dois né amigão Miami, mano Incrível, sério Eu não dava nada pra campanha Mas ela foi muito bem feita A atuação Cara, se eu não me engano, em inglês Um dos personagens principais É o Lúcio do Overwatch E ele tem um, mano Sei lá, os personagens estão muito realistas A maneira que eles se expressam Os diálogos Você não sente que eles são personagens toscos De um jogo de corrida Eu joguei o início, tá ligado? Joguei algumas horinhas no começo E uma coisa que eu percebi da história É que o cara, o policial lá Ele é louco né Tipo, ele te incomoda provavelmente do começo ao fim E dá pra perceber que dá uma raivinha dele já no começo do jogo Sim Sim, tem personagens que você vai adorar Que você vai realmente sentir amigo deles Até pela maneira que eles falam com você E outras que você vai ter raiva Então cara, é uma campanha que vale a pena É uma das poucas campanhas do mundo dos jogos de corrida Que eu viro vale a pena E foi muito legal mesmo Assim como esses personagens Como eu tava falando A cidade de Palm City É um personagem basicamente Porque a cidade é enorme O mapa é gigante mesmo Você tem a parte da cidade Que é inspirada em Miami As praias O centro financeiro Você tem uma área de subúrbios Cheia de pontes Você tem uma área de portos Você tem uma área do interior Então cara, a cidade tá linda Gigante Diversa Tem muita coisa pra fazer Muita coisa mesmo A gente tem rampas pra pular Radares pra bater recordes Colecionáveis pra coletar E sabe qual que é o mais legal? O que? Se você participar dessas atividades colecionáveis Você vai ganhar prêmios Por exemplo Você tá andando e você vê um colecionável Que é uma pichação no muro Se você colecionar essa pichação Você não só colecionou ela Você ganha reputação por ela Dinheiro por ela E aquela pichação tá disponível no modo de customizar o carro Ele é um adesivo pra você colocar no seu carro Então cara, participar de Por exemplo Se você colecionar todas as pichações Você vai ganhar um carro Participou de todos os saltos Quebrou todos os placares Também vai ganhar um carro Então é legal que os caras que são complexionistas Vão ter um belo prêmio Quando chegar no grupo Um desafio a mais, né? Sim E mesmo se você não for complexionista Você vai querer pegar todas as coisas Só pra pegar os carros gratuitos Então é muito legal mesmo O aspecto da cidade Ficou incrível a cidade Legal, tá E a questão Agora vamos passar pra gameplay, né? Vamos falar sobre Como funcionam os controles Porque eu vi que deu bastante polêmica A questão do drift E também a questão do que você faz no jogo, né? Tipo, os tipos de corrida O tipo de gameplay que você vai ter ali Tá O aspecto mais importante do jogo de corrida, né? A direção A corrida em si Mano Eu só queria começar falando que A sensação de velocidade nesse Nid É muito boa Eu acho que vocês já viram aí Pela gameplay de fundo Mas, cara, quando você pega um carro de alta velocidade Um carro alto Tipo, um Porsche Uma Ferrari E você mete 300 km por hora nele Parece que tá a visão É, a visão fica embaçada Fica tudo borrado O neon passando Cara, é muito gostosa A sensação de velocidade Desse jogo E, como você falou, né? A galera tava reclamando do drift Eu também reclamei do drift no começo do jogo Mas, olha Conforme eu fui jogando Eu aprendi a engolir o sistema de drifting Eu tava falando que o sistema de drifting Era muito preguiçoso Que, nesse jogo é bizarro Você não tem que frear pra fazer drift Você pode frear pra fazer drift Usar o freio de mão Ou Você tá fazendo a curva Solta o acelerador E acelera de novo Entendeu? Solta e acelera Se você fizer isso Você também faz drift E eu achei que era muito preguiçoso fazer isso Só que Eu descobri depois A galera nos comentários ajudou Que tem uma opção no jogo Nas customizações Do jogo Que você pode colocar pra fazer drift Apenas brecando Então, cara Tem muita acessibilidade no Need for Speed Tem muitas opções de customização Que fazem você jogar o melhor que você quiser Como se fosse, tipo Deixar mais fácil Pra quem não quer Ter uma experiência tão difícil com o drift Porque jogo de corrida A gente sabe que muita gente Passa longe Ou não gosta, por exemplo Das corridas de drift Porque é difícil Sim É interessante E aqui ele ficou muito acessível Aqui ele ficou muito fácil E na boa Eu aprendi a gostar Do sistema de drift do jogo Ele ficou simples A dirigibilidade desse game É muito boa Eu diria que é muito boa Eu acho que eles acertaram Uma coisa legal É que tem diversos tipos de corrida Então você tem corrida de drift Corrida normal Corrida de arrancada Sprint E você tem corridas também Off-road E é legal Porque você pode pegar o seu carro E customizar ele Da maneira que você quiser Você pode pegar um Um Mustang E colocar as rodas de off-road Ele vai ficar decente Pro off-road Você pode pegar uma Lamborghini E colocar lá pra drift Então todo carro Em tese Tem potencial de ir pra qualquer estilo De corrida Isso é muito legal Porque por exemplo Era uma coisa que o The Crew queria fazer E fez e ficou meio mé Sendo que nesse jogo É muito mais bem feito Então Mano O aspecto de gameplay Direção Tá muito boa Tá muito gostoso Pelo tal caso É muito bom Você meter a milhão neles Usar um nitrão E os diversos tipos de corrida São muito bons Pra você ter uma variação Na gameplay Com certeza A gameplay De Need for Speed Heat Tá incrível Tá insana Interessante E Lion A pergunta que não quer calar Dia ou noite Qual é melhor? Tá Olha só que legal Esse jogo Não tem um sistema tipo Você tá correndo de dia Aí vai anoitecendo E depois vira noite Não Você tem o mapa Que sempre vai ficar de dia Ou sempre de noite E você vai alternar Ah Agora eu quero sair da garagem E quero correr de dia Vai lá Coloca de dia E o mapa inteiro vai estar livre A polícia não vai te encher o saco E você pode passear Fazer os eventos sancionados Pra ganhar grana E quando você tiver afim Falar Não, agora eu quero subir de nível Liberar carros e peças Vá lá pra oficina Ou no mapa mesmo Bota pra noite E aí vai ter polícia E aí vai ter galera Fazendo corrida no meio da rua E aí vai ser Mano, é loucura Correr de noite É incrível É perigoso E uma coisa muito interessante Quando você tá de noite A polícia tá atrás de você Aquele sistema de procurado Que vai do nível 1 Ao nível 5 Com o nível 1 sendo fácil E nível 5 Policiais mais difíceis Helicóptero Tudo pra ficar mais difícil de prender Tipo o GTA Ou os antigos Need for Speed O nível de procurado Funciona como um multiplicador Então quanto mais tempo Você fica correndo E mais você é procurado Mais pontos você ganha Se eu termino uma corrida Que dá 10 mil de reputação E eu sou procurado Level 1 Eu vou ganhar 10 mil Agora se eu tô level 5 de procurado Eu vou ganhar 50 mil E se tu for pego Também tu perde muito mais Você perde tudo Essa é a questão Quando você sai de noite Você não pode dar fast travel Você não pode fazer nada Você só pode Voltar pra segurança Indo pra uma garagem Então o jogo tem um sistema De reputação À noite Que cada corrida Você vai lá Ganha reputação e dinheiro Ganha reputação e dinheiro Mas se você for preso Você perde tudo E ele tem esse sistema De recompensa Versus arriscar Você vai arriscar Fazer mais uma corrida E ganhar sei lá Muito mais reputação Porque você tá level 5 Ou você vai voltar Pra garagem em segurança Porque Nesse jogo Galera Eles marketaram isso E a campanha fala disso Mas você só acredita vendo Eles prometeram Que a polícia Tava muito pesada E muito difícil nesse jogo E É verdade A polícia nesse jogo É absurda A gente tá falando De helicópteros Que não largam do seu pé Fura pneu Bloqueio toda hora Caminhões da SWAT Que vem na contramão Pra bater em você de frente Corvetes da polícia Que mano Te perseguem Não importa se você tá 400 por hora Eles te alcançam Então é muito difícil Você fugir da polícia Nesse jogo Eu tenho uma curiosidade Eu tenho uma pergunta Você que já jogou Praticamente todos Acho que você jogou Todos os needs né Sim Esse aqui A polícia É o need mais difícil Em questão de polícias Ou já teve o mais difícil Facilmente Não Facilmente Eu adoro perseguir Pra mim Jogo de corrida A parte mais legal É fugir da polícia Eu jogo need for speed Most wanted até hoje Mas é a polícia desse jogo Dá um pau no most wanted Mas é em quantidade Ou dificuldade Porque eu sei que tinha uns needs aí Que vinha 20 carros de polícia Trás de você É O need most wanted Tinha level que era Quase 50 unidades Atrás de você Mas no most wanted Não era 50 Simultaneamente Elas vinham aos poucos Aqui É 5 6 unidades Atrás de você Mas elas não param Elas nunca ficam pra trás Elas são inteligentes Você fica fazendo Curvas fechadas Eles te alcançam Tá correndo na rodovia Eles tem velocidade E o mais problemático Desse jogo Que é o grande aspecto Que faz o jogo ser perigoso O seu carro tem vida O seu carro tem uma certa vida Quando a polícia bate em você Você perde vida E você perde muita vida Tomar cuidado então Exato Então você não pode simplesmente Ah De boas Eu vou ficar batendo na polícia Aqui Vou fugir dele Como os outros jogos da série Exato Mano Por exemplo Motion wanted Ah mas tinha 50 60 unidades atrás de você Tinha bloqueio Tinha tudo isso Lion Não tem nada de mais Esse hit Tá mas naquele lá O seu carro tinha vida infinita Aqui não Aqui se eles batem em você Você quebra Quando você leva muito dano O seu carro perde velocidade Você não consegue fazer curva Então nesse jogo Cria-se um aspecto De sobrevivência Quando você tá no level 5 Com pouca vida Entende? E você só pode Se curar Entre aspas Consertar o seu carro Correndo Três vezes Se você passar Num posto de gasolina Durante a noite Você conserta o seu carro Mas você pode fazer isso Três vezes por noite Então Sua vida é finita E os policiais Em tese são infinitos Conforme você vai correndo Vai aparecendo policial Pelo mapa Então É um jogo muito difícil Em questão de polícia Eu que nunca sou preso Em um jogo de corrida Fui preso várias vezes Nesse jogo E é maravilhoso Porque quando você consegue Fugir Level 5 Com meio milhão De reputação No banco Você se sente Foda Gratificante Mas quando você é preso Mano Você quer se matar Porque você perdeu Muita reputação Você passou 20, 30 minutos Fugindo da polícia E aí você é preso Que nem um merda E tipo É muito da hora Esse sistema De recompensa e risco Vale muito a pena Jogar e testar Isso você mesmo Legal E falando em Need for Speed A gente tem que falar De carros E customização Com certeza Como é que tá nesse jogo Tá legal Tem loot box Cadê Olha O sistema do Need for Speed Payback Que foi o último Need for Speed Lixo Que era um lixo Naquele lá Todo mundo reclamou Que tinha o que? Loot box E você não comprava peças Pro seu carro Você comprava Cards Com atributos Tipo Mais drift Mais salto Mais velocidade Sabe um jogo De colecionar card Virou RPG de carro É uma bosta E nesse Need Não tem nada disso Eles voltaram Pra boa e velha raiz Que é uma peça Compra Quer liberar uma peça melhor Vai correr Vai ganhar reputação Então ficou incrível Voltou as raízes E olha Eu gostei muito Que as peças Estão muito caras Nesse jogo Não é coisa Tipo Comprei um carro aqui E já tô nele no máximo Não É caro pra caralho as peças Então você vai ter que Se lascar Pra melhorar o seu carro E isso é muito bom Porque te dá um sentimento De progressão E muito da hora A gente tá falando De mais de 130 carros Diferentes E incríveis A gente tá com coletânea Que vai desde Volkswagen Golf Até Ferrari Tem tudo que você imaginar Tem até Picapes Cara Então tem carro Pra todo mundo E olha A customização Tá incrível Eu ouço dizer Que tá até melhor Que eu acho que o Underground Da franquinha Underground Clássicos Porque Mano Você muda a suspensão Você muda Completamente E totalmente Os decalques O visual do carro O corpo do carro Todas as rodas Dá pra você mudar O som do escapamento Que sai do escapamento Você tem noção Eu nunca vi isso Mudar o som Do escapamento De um carro É muito da hora Então assim A customização desse jogo Tá em outro nível Tá animal Eu acho que é a melhor Customização Em um jogo de corrida Que eu já vi na minha vida Tá muito da hora E com certeza Vale muito a pena Você pegar E passar horas Mexendo no seu carro Deixando ele da hora Até porque Você vai lá Faz por exemplo Decalques pro seu carro Tipo fiz uma labarida gigante Você põe o seu carro Pra ser baixado Lá na comunidade A galera Baixa Compartilha Manda foto Então é muito gratificante Você ir lá e criar O seu próprio visual do carro E a galera baixar O visual online Muito louco A questão de avatar Tipo eu joguei Eu vi que eu fiz Meu avatar lá E eu achei eles Bem feios Você achou também Ou desbloqueia mais Depois de um tempo Olha Infelizmente o avatar Não dá pra você mudar Tipo o rosto A cor da pele Não é tipo um sistema De RPG da hora Não São só aqueles avatares E você muda as roupas Pelo menos Tem bastante coisa De customização de roupa A gente tá falando De mais de 150 peças Por tipo camisetas 150 calças 150 óculos Então tipo Tem bastante customização De roupas E são de marca Tá É tipo Adidas Nike A gente tem diversas Marcas diferentes E isso é bem interessante Patrocina nós aqui Paga nós Por favor Paga nós Então é um sistema Simples Eu acho que Tem espaço né Pra eles botarem O sistema de RPG De você criar O seu próprio personagem Bonitinho Mas por hora Tá funcional Acho que tá legal Por enquanto Dá pra melhorar Mas tá bom Melhor do que Ter o personagem Não falar nada Ser um mudo Melhor que nada É bem melhor mesmo E falando em gráfico Ainda cara Como é que tá o gráfico Do jogo Porque você falou Que tava pesado No PC E eu também achei Que tava pesado Eu botei em 4K Aqui no meu Tava rodando Mas tava rodando Peidando Tava 60 ali Caindo as vezes Tá ligado Mas dava pra jogar No 4K alto No ultra Tava mais difícil Como é que tá Tá bonito Eu achei bem bonito O jogo cara Pelo menos na cidade A noite assim Meu Deus Eu acho que os gráficos A galera que tá vendo o vídeo O gráfico fala por si mesmo O jogo tá lindo Tá impecável Em questão de gráfico De dia A cidade é viva Sabe A gente tem Mano Vento Água refletindo Totalmente o que você vê Seu carro reflete tudo E de noite a gente tem neon Uma iluminação Maravilhosa Sombra e tudo quanto é lugar O visual do jogo Tá realmente incrível Eu achei que o visual Do Payback Do Ultimate Need for Speed Tava ruimzinho Mas nesse daqui Eles melhoraram muito Em questão de visual Em questão de iluminação Sombras As cutscenes Melhoraram demais Tá muito bem feito Então Graficamente falando É um dos jogos De corrida mais lindos Que eu já vi ever Tá realmente Maravilhoso de gráfico E de som também Meu Deus do céu As vezes eu fico parado Na oficina Só tunando O som do escapamento Porque O som do carro É muito bem feito Você ouve o som do turbo Você ouve o som direitinho Do nitros Você ouve o som Do carro da polícia Quilômetros atrás de você A 300 por hora Então Som e gráfico Tá maravilhoso E isso Se liga também Nos bugs Que eu tinha falado No vídeo anterior Que você tava falando Que ele tava tão bonito Que tava tão pesado Você não conseguiu jogar direito De tão pesado E cara Eu acho que foi mais uma questão De pré-lançamento Porque eu joguei depois do lançamento Ele ficou bem mais de boas Entendeu Ele ficou bem mais de boas Sai pet também Não tá dando mais travamento Sim Já saiu umas atualizações E olha Depois do lançamento Depois da primeira atualização Eu não tô mais tendo Problema de travamento Não tá mais lagando O meu jogo Na verdade Ele ficou bem respeitável Em questão de De travamento Então assim Ainda é um jogo pesado Não pense que vai rodar Em qualquer PC batata Não É um jogo muito pesado Mas Já melhoraram bastante Os aspectos De De travamento E também aspecto online Eu tinha reclamado Nas impressões iniciais Que o jogo tava com lag No online Que você Ia iniciar uma corrida O servidor parava Parou isso galera Não tá mais com problemas disso Inclusive uma coisa Que vale a pena falar Se eu não citei né É muito legal jogar online Esse jogo Porque Você entra No mundo aberto E o mundo aberto Está populado Por outros jogadores Então você vai lá E você tá fazendo uma corrida No meio da corrida Passa tipo um outro jogador A 300 por hora Com helicóptero atrás dele E você se junta No meio da perseguição Então é muito orgânico Como se fosse um Forza Da vida O Forza Horizon 4 Foi assim né Com o mapa aberto Com todo mundo Sim Só que com policiais E com corridas Em tempo real Então é legal Porque esse jogo É dois em um De dia ele é um Forza De noite ele é um Need for Speed Underground Barra Most Wanted Então assim Tá do caralho mano Esse jogo tá muito Muito bom Mesmo É com certeza um dos melhores E sabe qual que é O melhor de tudo galera O inacreditável É um jogo da EA Que não tem nenhuma Microtransação Sério não tem nada Me bilisca Não tem DLC Não tem Packzinho Não tem coisa Não tem nada Por enquanto né Mas Por enquanto Fiquem ligados DLC eu acho que vai ter né Vamos falar a real A EA provavelmente Vai fazer uma DLC Mas eu espero que seja Uma DLC decente E não tipo Compre aqui As três skins Que eu estou lançando Aqui por 100 reais É o que eu espero também Mas Só de estar no lançamento E não der microtransação Já é um milagre Da EA Vamos ver se eles Abram o olho E percebem que Esse é o caminho correto Mas olha Agora No lançamento Need for Speed Hit tá impecável Em todos esses aspectos Viu Só tem mais uma pergunta Cara Trilha sonora Porque assim Jogo de corrida É bom você jogar Ouvindo uma música Eu tava jogando aqui Tava tocando uns funk De fundo Que porra é essa Olha O jogo tá com uma Questão muito mais latina Por ser Miami Miami tem muito latino Justamente por estar No sul dos Estados Unidos Inclusive os protagonistas São latinos São cubanos Então tem um senso Muito latino Tem músicas Muitas músicas em espanhol Tem muitas músicas Também em português Olha só que surpreendente Tem música em português E as músicas noturnas São muito mais Rap Black Hip hop Muito mais coisa assim Da quebrada Entendeu Então não espere rock Não espere punk Espere mais coisas latina E Eletrônica também Tem um pouco de eletrônica Mas é mais eletrônica Pra hip hop Música de batida Eu acho que coube totalmente Com a proposta do jogo Não é necessariamente O que eu mais gosto de ouvir Eu gosto dos metal Do Need for Speed Most Wanted Eu gosto de música metal Mas Com certeza Na proposta do jogo Tá muito boa Eu acho que é uma seleção Muito boa de músicas Por sinal Legal Cara agora Finalizar né Veredito Fala aí As impressões finais E Anota Que todo mundo quer saber Galera Acho que Need for Speed Hit Surpreendeu velho Eu tava esperando Que ia ser um jogo bom Mas Ele surpreendeu em tudo A campanha é incrível A cidade é maravilhosa Linda gigante A gameplay tá muito boa O senso de velocidade As corridas A customização Os carros Essa coisa do dia e noite Eu tava com o pé atrás Mas funciona super bem É muito legal a progressão Do começo Com você dirigindo Sei lá Uma Brasília Até o final Você dirigindo uma Ferrari Funcionou super bem É super arriscado Correr a noite E fazia tempo Que eu não sentia medo Da polícia no videogame Dessa vez eu tô sentindo E era isso que eu queria Eu queria sentir Meu sangue pulsando Adrenalina Correndo a 300 por hora Com o helicóptero atrás de mim E eu com medo De perder toda a reputação Que eu ganhei na noite Depois de meia Uma hora correndo Então assim Tá incrível Tá maravilhoso Esse jogo é dois em um Porque de dia Ele é um Forza É um jogo de corridas De corridas fechadas Galera se divertindo Ganhando dinheiro Tirando fotos Como se é o Horizon da vida Não é um festival Isso Literalmente é um Forza Horizon De dia E de noite É um Need for Speed Underground Com polícia Do Most Wanted E é genial É dois em um É um jogo dois em um Ele tem os melhores aspectos De todos os Need for Speeds Sabe Corridas sancionadas Corridas ilegais Customização Polícia difícil Tem tudo Tudo do melhor Da franquia Need for Speed Tá tudo nesse pacotão Do hit Tá funcionando super bem O online É natural É orgânico Tem corridas em equipe É super divertido Tá rodando leve É um jogo lindo Então assim Eu não tô tendo Nenhum problema Eu não consegui ver Nenhum problema Em Need for Speed Hit Pra mim Ele é um dos melhores Jogos da franquia É o melhor Need for Speed Que eu já vi Sim Ele pode ser melhor Que o Most Wanted E o Underground Acreditem ou não Mas eu tô falando isso E com certeza Ele é o melhor jogo De corrida do ano Pra mim Ele conseguiu até Superar o Forza Em muitos aspectos Que eu considerava Pra mim ser de longe O melhor jogo de corrida Que a gente tem Mas eu acho que pra mim Need for Speed Até supera o Forza Então pra mim Eu daria uma nota 9-10 Pra hit Eu não tive problema algum Eu acho que é um jogo Que super vale a pena Se você gosta de jogo de corrida E pra mim Isso aqui representa O melhor que Need for Speed Tem a oferecer Com certeza Eu não vou parar De jogar Need for Speed Tão cedo E cara Eu convido todos vocês Que forem jogar Jogar com a gente Na nossa equipe Entra lá na equipe Da central no PC E bora correr junto Porque é muito divertido Jogar o hit Need for Speed Voltou aos momentos de glória Senhoras e senhores Demorou mas voltou Então é isso galera Essa foi a análise do Lion Essa aí é O veredito De Need for Speed Hit Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Lembrando que Sempre quando a gente Zerar um game A gente traz pra vocês A opinião aqui Claro Sempre honesta As vezes a gente não vai gostar As vezes a gente vai gostar Não importa a empresa que seja Então a gente sempre vai tentar Passar pra vocês aqui As nossas impressões Da melhor forma possível Beleza? Galera então a gente Tá indo nessa Valeu todo mundo Se inscreva se você gostou Desse vídeo E a gente se vê em breve Beleza? Até mais Fui